E a falta de coleta de lixo não é o único problema da cidade. Desde que iniciou o período chuvoso, o asfalto tem sofrido com a quantidade de buracos. Buracos que só tem aumentado durante os últimos dias. Na semana passada, nossa equipe de reportagem mostrou a situação da Avenida E no Jardim Goiás. Contamos mais de 20 buracos somente nessa avenida. Em algum dos trechos, é quase impossível o motorista passar e não cair em um dos buracos. Aqui na Avenida Enguera, com a 5ª avenida, o problema também existe. Existe esse buraco, buraco enorme que foi inclusive sinalizado pelas pessoas. No intuito de evitar acidentes. Como que o motorista faz para fugir desses buracos? Quase impossível. Por todos os lugares, mesmo mudando a rota, tem sempre um buraco por ali. Até o final do ano, será que vai ser assim? Bárbara Lauria, passando pela cidade.